Olá, estamos aqui em mais uma edição do Papo Informal Rio Info e hoje o convidado é Henrique Faulaber. Henrique, você está aqui para falar dos seminários que você está organizando pela Fena Info, pelo CGI, enfim, fala um pouquinho, dá uma visão geral do que a gente vai encontrar no Rio Info. Bom dia, Laura. Realmente esse ano eu estou coordenando três seminários, tanto no dia da abertura, na parte da tarde, quanto nos dias seguintes. Na parte da tarde, a Fena Info, que é a Federação Nacional de Empresas de Informática, está organizando um seminário que já é tradicional na Rio Info, que é o Seminário de Tecnologias e Políticas, em que a gente procura chamar as lideranças do setor de TI, não só a Fena Info, como a CESP, a ABS, Brascom e outras, para debater, assim, com os responsáveis sobre as políticas públicas no Brasil de TI e também com congressistas, quais são os temas que são importantes para o nosso setor e que carecem de uma discussão. Esse ano a gente vai estar discutindo, no primeiro painel, a questão da lei de informática que vai ser reformulada agora, esse ano, e a gente convidou o secretário Maximiano, que é o secretário da CEPIM, assim como o CGI, e alguns deputados e lideranças do setor, como a própria Fena Info e da Brascom. Não, e esse seminário, como você falou, já é uma tradição dentro do Rio Info, ele já vem acontecendo há alguns anos e é um momento importante de todas essas lideranças das principais instituições estarem lá, estarem discutindo, você trazer o poder público para poder botar ali as demandas do nosso setor, poder fazer uma pressãozinha também, que é sempre muito bom, e fazer um reconhecimento do que está acontecendo, ter uma visão do cenário do que está acontecendo aí pelo Brasil afora e, em especial, em Brasília. É, a mobilização é muito importante, porque a gente está vivendo esse momento e o setor esteve muito mobilizado nesse primeiro semestre por conta da oneração da Folha, a reoneração da Folha, né? Então, a gente obteve uma vitória em cima dessa mobilização toda. A gente vai ter, como eu falei, vamos ter três deputados, o deputado Sérgio Celso Pancera, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, o deputado Zé Silva e o deputado Exalci. O deputado Zé Silva e o deputado Exalci foram grandes batalhadores em Brasília pelo nosso setor e eles vão estar conosco debatendo no segundo bloco, dois painéis, né? Primeiro, a lei informática, onde vai estar o deputado Celso Pancera, que tem conduzido esse assunto na Câmara. E no segundo painel, a gente elegeu discutir principalmente a discussão da possibilidade de aumento na carga do PIS-COFINS, com mudança do regime. Então, isso é uma ameaça grande para as nossas empresas e não quer dizer que a gente vai discutir só essa questão desse tributo nesse painel, porque daqui até setembro vão ouvir algumas possíveis ameaças diferentes e novas com as quais a gente deve se posicionar. Mas está pautado que, como há essa questão da discussão do PIS-COFINS, que a gente debata com o público, entre as lideranças e com os deputados, como proteger o nosso setor que gerou tanto emprego e que está crescendo apesar dessa crise, dessa ameaça que iria aumentar, poderia aumentar a nossa carga de tributário em até 5%, o que é direto sobre faturamento. Então, o que é muito pesado. Não, sem dúvida nenhuma, eu acho que para quem está antenado, e eu acho que todos deveriam estar antenados nessas questões, porque afetam diretamente as empresas, é uma oportunidade única de tomar conhecimento e ficar por dentro desse assunto, nesse seminário que está sendo organizado pela FenaInfo, dentro do RioInfo. Agora, a gente tem outros, você está envolvido com outros seminários, esse ano eu estou te explorando para valer mesmo, né Henrique? Estou te colocando para trabalhar como nunca. E tem a questão também da inovação dentro das empresas, envolvendo-se aí hoje, fala, isso daí é um seminário novo que a gente está trazendo para dentro do RioInfo, fala um pouquinho sobre ele. É, exatamente. A gente, acho que é muito importante, nesse trabalho da RioInfo, trazer os diretores de TI das empresas médias e grandes. Então, baseado nisso, a gente fez uma parceria com a SESPRO e com o grupo de CEOs do Rio de Janeiro, para trazer um tema que é um tema que eles vêm discutindo, elegeram como o tema do ano deles, né, em 2017, que é o tema da inovação na empresa e como é que o Departamento de Tecnologia da Informação e os CEOs se posicionam numa posição de liderança, numa posição de apoio às empresas, na medida que as empresas estão efetivamente se digitalizando, né, e mudando os seus processos e tendo a TI como o motor dessa inovação. Então, a gente, novamente, com dois painéis, a gente vai procurar abordar vários aspectos relevantes dessa questão da inovação, quais sejam a interação com a universidade, a integração com startups no processo de inovação das empresas, porque muitas vezes uma empresa média grande, ela tem o seu setor de pesquisa e desenvolvimento, não necessariamente dentro do setor de TI, mas as startups são empresas que estão trabalhando ideias novas e a gente tem tido algumas experiências exitosas, algumas nem tanto, no sentido de fazer com que a startup trabalhe junto com o setor de TI, trabalhe com a empresa, no sentido de trazer aquela sua inovação que é data do mercado para dentro daquela empresa especificamente. Então, são parcerias, assim, com universidades e os mecanismos, vamos dizer, de fomento que já existem sobre isso, em relação a isenções de impostos, como a lei do bem. Então, esses temas daí vão ser discutidos na perspectiva das empresas, em diálogo com a academia e em diálogo com o governo. A gente convidou o secretário de inovação do Ministério de Desenvolvimento e Indústria de Comércio, o Marcos Vinícius, que é um entusiasta não só da questão dos startups, como também desse trabalho conjunto de startups com empresas. Então, ele vai poder dar a visão dele de quem está no fronte do governo em apoio, em fomento a esse tipo de iniciativa, tanto dos casos de sucesso quanto daquilo que ele acredita que sejam diretrizes importantes, que o poder público possa ajudar em termos de políticas para poder fazer com que essa inovação dentro das empresas e a partir da liderança dos CEOs possa se dar conta. Então, a gente está bastante animado que as empresas venham aqui discutir e debater com esse grupo qualificado, já que o grupo de CEOs reúne 90 empresas no Rio de Janeiro. Então, a gente tem alguns deles como palestrantes e espera a presença, que essa oportunidade aqui seja uma oportunidade desse tema, que é um tema importante para as empresas serem discutidos por esse grupo aí que eu falei. Eu acho que é uma oportunidade, pegando um gancho aí, Henrique, porque a gente está trazendo essas empresas para dentro do Rio Info, são empresas contratantes, são empresas que demandam serviços e produtos e a gente começa a ter a visão do que eles estão pensando, de como é que vão ser os próximos passos dessa turma e dá para você poder criar uma estratégia, pensar numa forma de atuar, incrementar seu networking e com um detalhe. Uma coisa que me interessa muito, particularmente nesse seminário, que se eu puder vou estar assistindo, a questão do seguinte, até bem pouco tempo atrás, a gente via a inovação entrar, ou seja, essas decisões serem tomadas que envolviam a tecnologia diretamente pelo CIO e hoje a gente vê a tecnologia entrar na empresa por diversos pontos diferentes e como que eles tratam isso daí e muitas vezes a inovação entra com a tecnologia, mas por um outro departamento. Então, isso daí é uma questão, assim, eu acho que é abrangente, acho que é um papo muito interessante, enfim, e já fica aí a dica para a turma participar e aproveitar esse seminário dentro do Rio Info. E, finalmente, a gente tem o último seminário que você está coordenando, Henrique. Fala um pouquinho para a gente aí dos provedores, de como que isso daí vai funcionar dentro do Rio Info. É, olha só, no terceiro dia, na parte da manhã, a gente organizou um seminário. Eu sou o conselheiro eleito pelo setor de TI no Comitê de Gestor da Internet. Fale a minha, falei no início, fale a minha. Não, mas é porque eu também tenho o chapéu aqui da TI, então, eu como chapéu TI e chapéu comitê de gestor, organizei junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Emprego aqui do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, a secretária Clarissa Garotinho, um evento para tratar dos temas do Rio Digital. Quer dizer, na verdade, esse evento vai ser aberto para a secretária. Existe um trabalho importante no sentido de revitalizar o porto. vai ser anunciado, já estão saindo os decretos, em que vai haver um incentivo tanto de ISS quanto de PTU para as empresas de base tecnológica, de indústria criativa, se instalarem no porto. Então, essa instalação no porto e essa discussão das cidades digitais, tendo o porto como um laboratório, quer dizer, o Rio já é uma cidade, de certa forma, uma cidade inteligente, uma cidade digital, na medida que alguns dos serviços que a gente tem são suportados por tecnologia, mas tem que ser feito um avanço muito grande. Então, foi eleito o porto, essa região que foi feita um investimento grande, que está ali precisando ser incentivada, vai ser feita uma apresentação em relação a esse tema de como é que o porto vai procurar atrair e abrigar essas empresas e iniciativas digitais e da economia moderna. Dentro desse assunto, é lógico que a conectividade é um ponto fundamental, porque a espinha dorsal da cidade digital, da cidade inteligente, é uma conectividade. Então, o Rio de Janeiro já dispõe de uma rede metropolitana, uma rede metropolitana em que a prefeitura é parceira, faz parte do consórcio, que é a rede Comep, mas que é uma rede acadêmica. Então, no porto, e vamos falar também do Pacto Tecnológico da UFRJ, em conjunto com o Comitê de Gestores da Internet, vão ser criados dois pontos de troca de tráfego para que essas companhias que vão entrar no porto tenham dentro da região do porto um grau de conectividade de alta disponibilidade, alta velocidade e desempenho, segurança e continuidade de negócios. Então, vão estar sendo anunciados esses investimentos no sentido de ter essa estrutura de troca de tráfego lá dentro da região do porto e também uma iniciativa que é irmã dessa, que é de fazer um ponto de troca de tráfego lá na incubadora, no Centro de Parque Tecnológico da UFRJ. O presidente do IPLAN vai participar desse seminário e vai estar também anunciando, talvez já esteja até funcionando, a disponibilização dos conteúdos da prefeitura através do ponto de troca de tráfego, de forma que a nossa escola eletrônica, os serviços 2746, enfim, todos os serviços digitais da prefeitura vão estar acessíveis à população do Rio de Janeiro, não através da internet pública, mas estar localizados dentro do ponto de troca de tráfego, de forma que esses serviços vão ser acessados com muito mais agilidade, muito mais segurança do que estão sendo acessados hoje, uma vez que o carioca hoje precisa ir pela internet, ele vai continuar indo pela internet, mas ele não vai usar os caminhos das interconexões de rede que já estão estabelecidas no Rio de Janeiro. Isso é um marco para a cidade. O Rio de Janeiro vai fazer isso antes de, por exemplo, ir para São Paulo. Em São Paulo, os serviços de dados, os bancos de dados da prefeitura de São Paulo não estão ainda interconectados no ponto de tráfego de São Paulo, que é o maior do país. Bom, esse seminário especificamente, acho que é legal para as empresas, para os interessados, botarem no radar. Por quê? Porque o Porto é um dos legados da Olimpíada, é uma das coisas que ficaram aí da Olimpíada, e é uma forma da prefeitura estar induzindo a turma a ocupar aquela região empresarialmente, dando alguns incentivos, enfim. Então, se você está antenado nessas oportunidades, não deixa de participar desse seminário dentro do Rio Info, esse daí é no dia 27, no último dia, e ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo. Henrique, a gente está chegando, passa rápido, né? Parece que demora, mas passa rápido para quem está falando aqui o nosso papo. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer muito a sua ajuda em construir esse conteúdo para o Rio Info, e deixar aqui o convite para você que está nos assistindo, para participar do Rio Info. Se você quiser um pouco mais de informação e quiser se inscrever, www.rioinfo.com.br, nós te esperamos lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus